Bem vindos ao canal aprendendo com as plantas estou aqui novamente com meu pé de limão caviar o limão a fruta mais cara do mundo ele deu flores, os botõezinhos eu publiquei isso faz um mês e finalmente eu estou vendo o primeiro limãozinho em formação olha que coisinha mais fofa então a florzinha secou e começou o frutinho se desenvolver porque da outra vez as flores caíram então caíram, não aconteceu nada olha que coisinha mais linda está vendo ali? então o frutinho está nascendo assim roxinho como as folhas as folhas quando elas começam novinhas elas são arrocheadas e depois elas ficam verdes não sei a cor desse meu limão mas vou aguardar aí para ver a cor vamos ver o desenvolvimento dele eu vou fazendo uns vídeos e a gente vai acompanhando esse pé de limão caviar o outro ele caiu as flores realmente não deu nada abortou as flores e só está focando ali agora no crescimento outra coisa que eu queria mostrar é que a alporquia minha alporquia que eu fiz há um mês atrás sempre dá certo em outras frutíferas no limão caviar é bem difícil gente não deu certo o pé secou o galho secou eu deixei aqui para poder mostrar para vocês agora vou esperar um outro engrossar um pouquinho mais e vou repetir o processo porque uma hora vai ter que dar então esse já era agora eu vou focar no crescimento do limãozinho caviar então vou arrancar esse galho aí e vou tentar novamente daqui um tempo com outro galhinho mais grosso mas ele está crescendo ele está cheio de brotações novas porque eu fiz uma boa poda nele o tronquinho dele também está engrossando bem e aqui está o primeiro frutinho do limão caviar ai que fofo estou muito curiosa para poder experimentar esse limão caviar tão caro né gente obrigado por terem assistido compartilhem dê um like se inscrevam no canal e até o próximo vídeo tchau tchau